Gente, isso aqui é as folhas de quiabo, como eu já mostrei em outro pequeno vídeo, isso aqui é as folhas de quiabo, já guisada, ela demora mais do que o quiabo mesmo, ela demora mais, até ficar macia. Então agora eu vou mostrar de onde eu tirei essas folhinhas de quiabo. Apaixonado por você, eu tô subindo a minha escada, só pra me ver de onde eu tirei as folhas da quiabada. Da quiabada não, das folhas do quiabo. Travou? Aqui gente, aqui eu vou mostrar pra vocês de onde eu tirei as folhinhas de quiabo. Tá travando, não sei o que é que tá acontecendo. Travou tudo de novo. Começou. Deixa eu parar aqui. Aqui gente, aquela folha eu tirei daqui desse pé do quiabo daqui, ó. Tirei daqui, ó. Capei ele, que ele só quer crescer. Aí tirei as folhas. Tô esperando ele brotar aqui a quiabo. Aqui é uns coentrinhos, coentro que eu plantei aqui nessa garrafa perto, tá aqui pendurada. Já nasceu, tá grandinho. As folhas é um pouco dura, deixa com zé pelo menos...